Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, esmerilhadeira angular 5 polegadas da Bosch. Acompanha aí? Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar então sobre esmerilhadeira angular 5 polegadas, modelo GWS 9125S da Bosch. Bosch, todo mundo está cansado de saber, marca alemã, muito renomada aí no mercado das ferramentas, ferramenta de muita qualidade. Mas antes de começar a falar sobre a esmerilhadeira, quero falar aqui alguns detalhes. Esmerilhadeira é um equipamento que atinge altas rotações, foi feito principalmente para cortar e desbatear. desbatear metais, tá? Com o disco correto, né? Você desbata e corta metais, tá certo? Existem também as lixadeiras, que como o próprio nome diz, elas servem para lixar, para remover resíduos de alguma superfície, tá bem? Ela trabalha com rotações um pouco menor, tá bom? Um pouco menores. E existem ainda as politris, né? Ferramentas com rotação ainda menor, que vai servir para você dar acabamento, para você polir materiais um pouco mais sensíveis, como o inox, por exemplo, dá aquele acabamento numa pintura automotiva, então que você precisa de menos rotações. Lógico, obviamente, sempre respeitando os acessórios indicados e certos para cada um desses equipamentos. Nós gravamos um vídeo, clica no card aqui em cima, que eu falo onde diversos tipos de acessórios para esmerilhadeira, diferentes tipos de disco, enfim, acessórios. Clica aqui, clica lá no card e acompanha esse vídeo. Sobre essa esmerilhadeira, o que é legal de falar desse equipamento? Olha aqui, parece uma esmerilhadeira comum, tá? Antes de mais nada, deixa eu te mostrar aqui os acessórios, só para falar que ela não... Aqui é para você fazer o aperto, tá? Aqui tem os encaixes, tá? Parafuso M14. Empunhadura lateral, certo? Ó, auxiliar. Aqui de proteção. Em alumínio, tá? Muita resistência e leveza. Aqui em alumínio também. Tudo indica que é apenas uma esmerilhadeira. Mas, aqui ó, ela tem um pequeno detalhe que eu vou falar já para que serve. Esse detalhe que eu acabei de mostrar, aqui você consegue ajustar o nível de velocidade. Esse equipamento trabalha com seis níveis de velocidade. O que deixa, assim, uma simples esmerilhadeira com um potencial enorme. para você fazer trabalhos não só de esmerilhar, como também de lixar e de polir. Já que tem esse controle de velocidade aqui. Legal que vai deixar a rotação dela adequada, primeiro, para o disco, para o acessório que você vai estar acoplando aqui. E segundo, para a atividade que você vai performar. Legal, né? Muito show. Vou falar um pouco aqui das características técnicas desse equipamento. Beleza? Igual eu falei, seis níveis de velocidade. Então, vai levar essa esmerilhadeira de 2.800 rotações por minuto até o máximo de 11.000 rotações por minuto. Você vai conseguir fazer trabalhos em diferentes aplicações, diferentes tipos de acessório. Tá bem? Vai poder lixar, esmerilhar, vai poder polir também. Tá certo? Muito compacta. Vai facilitar para você fazer aplicações em locais de difícil acesso. Tá certo? É indicada para uso industrial, profissional, doméstico. É Bosch. Tem qualidade. Você pode fazer um trabalho intenso aqui com esse equipamento que ele vai aguentar. O kit, assim como eu mostrei, ele traz aqui a chave de aperto. A porca de apoio. Essa daqui. A porca de aperto. A capa protetora. E o punho auxiliar. O parafuso aqui é o M14, igual eu tinha falado. Tá bom? E é uma esmerilhadeira de 5 polegadas ou 125 milímetros. Tá bom? O sistema de fixação aqui é por parafuso, que vai dar bastante robustez aqui no equipamento. Para finalizar, o motor. 900 watts de potência. É potência pra caramba. Igual eu falei, carcaça de engrenagem aqui em alumínio. Equipamento muito robusto, tá? Para finalizar, dois anos de garantia aqui pela Bosch. Vamos ligar aqui rapidinho? Eu não vou colocar nenhum disco, mas é só para mostrar como que funciona aqui os níveis de velocidade, como que vai funcionar, comportar o motor à medida que a gente vai mexendo aqui. Vamos lá? Ó, eu liguei ela na tomada, tá? Então, eu não coloquei nenhum disco, por isso que eu não coloquei aqui a capa protetora, que é para exemplificar como que funciona aqui o botão que vai ajustar o nível de velocidade. Aqui está no nível 1 e nós vamos acelerando. Nível 2 3 4 5 6 Não precisa gritar desse jeito não, mas beleza. O microfone está pertinho. Vai lá. Pessoal, eu gritei aqui, desculpa se estourou o áudio aí, mas você viu que show. Ela vai de 2.800 rotações até 11.000 através de um simples botão, um simples comutador de velocidade. Show, né? Espero que vocês tenham gostado. Equipamento, ó, já me fez mudar de... Já me fez mudar de marca aqui. Essa aqui vai ficar aqui, não vai nem voltar para a loja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conteúdo bem interessante aqui, um produtinho show, que, vamos falar assim, 3 em 1, né? 3 em 1 aqui, vai te economizar espaço aí de prateleira e você vai poder fazer muito mais trabalhos com apenas um equipamento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Temos conteúdo semanal para você, que é amante do mundo das ferramentas. Ah, se gostou, se inscreva aqui nas nossas redes sociais, todas aqui na descrição do vídeo. Lá temos promoções, nós temos propaganda do nosso site, tá? E também vários conteúdos de sorteio também, de vez em quando, que rola aqui no site. Tudo lá divulgado, apropriadamente, nas nossas redes sociais. Valeu! E seu André? Momentos antes dos bastidores, vendo como é que funciona o equipamento, vou mostrar para a galera. Saber até ser, eu estou com dó de abrir, né? Não vamos abrir, não. Não vamos abrir, não. Olha aqui. É lógico que nós vamos abrir, pô, a gente é um canal de review aqui, de ferramentas, porque já vamos abrir sim. Abrir sim, isso aí. Viu? Quem for comprar e estiver aberta, vocês compram na casa dos parafusos, viu? Mas a gente fecha. É, fecha. Tem um fechador lá profissional. E aí, E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri